Fala, galera! Mais uma vez aqui com o meu amigo, parceiro e o rei do que a gente vai fazer hoje. Quero só ver essas perguntas que você preparou, Fernando. Faz só um mês que eu acho que é a produção que eu preparo. Foi? Foi, lógico. Eu sou sua amiga, né? Se eu fosse fazer com você, eu ia ser um pouquinho mais light. Porque ele não é não, tá? Vai lá no canal dele, mate, mate. Mentira, não! Até uma safera você vai ver as perguntas como são ótimas. Aproveitando, pra você que tá aí curtindo o canal, assine o canal. Dê o seu joinha, seu like, seus comentários. Eu nunca dei de primeira para um peguete que conheci no carnaval. Você não precisa ser carnaval, meu amor. Ah, e você antes de casar, não? Não. Primeira, de primeira, não. Nunca? Segunda, de primeira, não. Eu não tenho meu filho de 17 anos de casa, acho que eu lembro. Eu nunca acordei sem saber o que aconteceu na noite anterior. Nossa, gente, essas perguntas estão... Matheus vai ficar trebando aqui. Ai, eu vou beber só um pouquinho. Você também já, Fernanda? Ah, você nunca deu PT e acordou sem saber. Meio, meio PT. Eu nunca fiz xixi no mar. Já, na piscina também. Ai, que nojo! Que preguiça. Você tá lá dentro, tem cloro. O cloro vai matar. Você nunca fez xixi na piscina? Nunca. Fernanda? Nunca, nunca, nunca. Nunca fiz xixi na piscina. Agora no mar. Nunca fiz xixi na piscina na sua casa, em Floripa. Cara, nunca mais esse cara vai entrar na piscina da minha casa. Júlio, por Deus. Se ele entrar, vai entrar cloro ali pra... Como a pergunta era no mar, pode beber. Pode. Eu nunca bebi capeta em Porto Seguro. Já foi em Porto Seguro? Eu nunca fui em Porto Seguro. Nem pra chegar em Trancoso? Já. Mas nunca bebi capeta. Eu nunca beijei num grupinho, assim, beijo de grupo. Como assim? Aqueles beijos que você vê aí na internet, que o povo fica beijando em três, em quatro. Ah, não, isso também não. Eu sou super... Monogâmico. Não, não é que eu sou monogâmico. Eu talvez nunca tive essa ideia, não sei. Não, isso não. Nunca tive essa oportunidade. Fica a dica, gente. Próximo carnaval aqui em 2017. Vocês que estão aí. Carnaval do Salvador, tá chegando? Tô brincando. Isso não, porque eu nunca tive vontade. Eu nunca dei em cima de namorado de uma amiga. Do namorado de uma amiga, não. Matheus primeiro de tudo, ele gosta de um feio. Não, mas uma coisa é verdade, de verdade. Fez o Eu Nunca com o David do Brasil, ele falou uma coisa super engraçada. O David falou assim, o Renner é assim também. Renner, não é verdade que você só gosta de hétero? Ah, eu só gosto de homem, gente. Eu não. Só de homem. Eu gosto de gay. Ah, esse negócio não gosta de gay, bater bife. Eu não bato bife, não. Ele é igual o David do Brasil. Não, acho engraçado. Chama ele pra perguntar. Ele gosta de hétero, mas o hétero que beija o Renner não é hétero. Não, fala a verdade. Você fica com um cara com um namorado, você gosta, não gosta? Eu gosto. Eu gosto. Então bebe, esse negócio nunca foi pra você. É, esse negócio nunca foi pra você, pode tomar. Por quê? Nem sabe o que é o que é o que é o que é a pergunta. Tem que ser a pergunta. Qual que é a pergunta, Fernanda? Ele sempre tem que ser as duas. Só cheguei falando que esperando o boy. Eu gosto de boy de verdade. Ele gosta de boy de verdade. Para a nossa alegria. E o nosso Eu Nunca termina por aqui. É o seguinte, um beijo pra vocês Não esquece de assinar o canal Dá o seu joinha, seu like Compartilhar as suas... A cerveja tá batendo Se inscreva no canal, galera Cutuca, comenta Dá like Fala no Eu Nunca Manda perguntas pro Eu Nunca, né? Manda perguntas pro Eu Nunca, exatamente Perguntas pro Eu Nunca Perguntas pro Fernanda Responde Perguntas pro, sei lá, o Carnaval Sei lá, pô Nem sei se depois do Carnaval, sei lá, enfim Mas não se esqueça aqui Se beber, beba com moderação, tá?